Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Uniclass Visa Signature já temos um vídeo no canal mostrando sobre este cartão junto ao Uniclass agora a nota da assessoria de imprensa com o Visa Infinity Mastercard Black e Visa Signature Uniclass aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal porque realmente as suas dicas são infalíveis olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui Leandro, muito obrigado, uma boa noite para vocês todos gente, o Itaú Unibanco amplia aí os benefícios também para isenção de anuidade para os cartões Mastercard Black, Visa Infinity do segmento Uniclass exatamente isso, a assessoria de imprensa mandou uma nota informando que a partir de 50 mil reais também para o segmento Uniclass, você fica livre da anuidade dos cartões Visa Infinity e Mastercard Black já os clientes Visa Signature, está recebendo aí a transformação do seu cartão Visa Platinum para Visa Signature, vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco Itaú Unibanco, Itaú Uniclass lança o cartão Visa Signature e amplia a isenção de anuidade do Mastercard Black e Visa Infinity novidades fazem parte do projeto de transformação do varejo do Itaú Unibanco e estão alinhadas às demandas mais recorrentes dos clientes São Paulo, 16 de junho de 2021 o Itaú Unibanco acaba de anunciar um conjunto robusto de iniciativas que fazem parte do projeto de transformação do varejo empreitada que está revisando toda a sua operação uma parte dessas iniciativas está relacionada com o segmento Uniclass que entre outras novidades, passará a agregar o seu portfólio de produtos com proposta de valor mais sofisticada além de estimular mais o lado investidor de seus clientes e nesse contexto que o banco lança o cartão Uniclass Visa Signature e anuncia a ampliação do benefício de isenção de anuidade para os clientes dos cartões Mastercard Black e Visa Infinity nossos clientes estão em busca de mais benefícios e nós do relacionamento de longo prazo com eles por isso decidimos trazer para nosso portfólio a variante Visa Signature até então disponível apenas para o público do Itaú Personality como a isenção da anuidade é uma das qualidades mais valorizadas por quem contrata um novo cartão de crédito incluímos essa condição no novo produto e passamos a oferecer a um número maior de clientes o Visa Infinity e o Mastercard Black outros dois produtos de alto padrão de nossa prateleira que terão a possibilidade de zerar essa tarifa diz Rubens Fogli, diretor do Itaú Unibanco Uniclass Visa Signature com Uniclass Visa Signature o cartonista acumula 1.5 pontos a cada dólar gasto em compras do Brasil e com varejistas internacionais e tem acesso a um programa de fidelização diverso onde ele pode trocar pontos por milhas, produtos e cashback na fatura ao contratar o produto ele ganha 36 mensalidades gratuitas no Connect Car na assinatura do plano completo além de vantagens exclusivas na assinatura do Happy Prime entre outras vantagens os cartões do segmento Uniclass oferecem desconto no site de diversos parceiros como Zatine, Netshoes em farmácias além de proteção de preço que prevê o reembolso da diferença do valor pago em um produto caso o mesmo item seja encontrado com preço menor em até 30 dias e garantia estendida para diversos eletrônicos, por exemplo para conseguir a isenção de anuidade do Uniclass Visa Signature o cliente deve manter o valor da sua fatura mensal em 4 mil ou mais considerando os gastos do titular e dos 3 adicionais gratuitos que ele pode ter vinculado ao cartão principal se os gastos alcançarem 2 mil por mês paga-se apenas a metade da anuidade caso o correntista opte por não aderir ao programa de pontos ele obtém a gratuidade sem necessidade de gastos mínimos o novo cartão também vem com a tecnologia Aproxime e Pague por NFC e é compatível com as carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e PayPal e Samsung Pay além disso, todas as compras realizadas no Marketplace e UP geram pontos para os clientes cadastrados na plataforma pedidos do novo produto podem ser feitos diretamente com o seu gerente na abertura da conta ou em qualquer momento pelo aplicativo ou site e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também lembrando que o Uniclass Visa Signature tem duas versões se você optar pelo Visa Signature Uniclass 100 pontos, você não paga anuidade nenhuma já se você optar pelo programa de pontos 1.5 a cada dólar gasto para o Visa Signature você aí terá que gastar R$4.000,00 por mês para isentar 100% a anuidade do cartão caso você gaste R$2.000,00 a R$3.999,99 você vai pagar 50% da anuidade do cartão e se você gastar até R$1.999,99 você não terá desconto na anuidade ou seja, você vai pagar o valor da anuidade do Uniclass Visa Signature cheia o valor da anuidade desse cartão é R$570,00 em 12 parcelas e você pode ficar livre da anuidade nas condições que eu acabei de falar para vocês já para ficar livre do Visa Infinity Uniclass e Mastercard Black Uniclass você precisa investir R$50.000,00 ou mais junto aos investimentos Uniclass e ficar livre da anuidade do Mastercard Black e do Visa Infinity Uniclass agora os três juntos vamos saber a anuidade de cada cartão juntos e os pontos para cada cartão a anuidade do Mastercard Black Uniclass é R$820,00 em 12 parcelas e a pontuação é R$1.8,00 a cada dólar gasto já o Visa Infinity Uniclass a pontuação é R$1.8,00 a cada dólar gasto e a anuidade é R$820,00 em 12 parcelas já o Visa Signature a anuidade é R$570,00 em 12 parcelas e a pontuação é R$1.5,00 a cada dólar gasto lembrando que tem duas versões para o Visa Signature o Visa Signature sem anuidade sem necessidade de gastos mensais sem programa de pontos já o Visa Signature que pontua R$1.5,00 a cada dólar gasto a anuidade do cartão é R$570,00 e você pode ficar livre da anuidade desse cartão com gastos iguais ou superior a R$4.000,00 isenta 100% anuidade gastos de R$2.000,00 até R$3.999,99 isenta 50% anuidade deste cartão já com gastos até R$1.999,99 não tem isenção nenhuma deste cartão para isentar o Mastercard Black e o Visa Infinity investimentos a partir de R$50.000,00 no Uniclass você teria isenção deste cartão lembrando que nenhum desses cartões te dá acesso grátis à sala VIP do programa Lounge Key com exceção do Mastercard Black que te daria acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos o Visa Infinity você pode cadastrar ao programa Lounge Key no aplicativo e pagar as suas entradas junto ao programa e o Visa Signature junto ao Visa Airport Company você também teria que pagar as suas entradas tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda vamos para os abraços então? Abraço de hoje para o Paulo Nascimento um grande abraço Arthur Ferreira um grande abraço Blade 100% um grande abraço Felipe W um grande abraço WL um grande abraço Eric Martins um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau